Eu me prendo nos lençóis de quem não pensa em nós E só me faz sofrer Ele é cheio de H, mas chega no meu ponto G Eu vou aí te ver, faço amor com você Sabendo que nunca vai me amar É cara apaixonada, é rara, é que a gente dá É cara apaixonada, é rara, é que a gente dá Eu vou aí te ver, faço amor com você Sabendo que nunca vai me amar É cara apaixonada, é rara, é que a gente dá É cara apaixonada, é rara, é que a gente dá Isso é Bahia Fernandes Alô, baby Alanda Doutora Amanda Viva o telefone, na tela o seu nome É o gatilho certo pra eu errar Tento não atender, atendo Finge que não vou correndo Quando vejo já tô lá Eu me prendo nos lençóis de quem não pensa em nós E só me faz sofrer Ele é cheio de H, mas chega no meu ponto G Eu vou aí te ver, faço amor com você Sabendo que nunca vai me amar É cara apaixonada, é rara, é que a gente dá É cara apaixonada, é rara, é que a gente dá Eu vou aí te ver, faço amor com você Sabendo que nunca vai me amar É cara apaixonada, é rara, é que a gente dá É cara apaixonada, é rara, é que a gente dá Era pra ser só um fica Mas ele encontrou meu ponto fraco Aí já sabe, né? Eu vou aí te ver É cara apaixonada, é rara, é que a gente dá É cara apaixonada, é rara, é que a gente dá Eu vou aí te ver, faço amor com você Sabendo que nunca vai me amar É cara apaixonada, é rara, é que a gente dá É cara apaixonada, é rara, é que a gente dá Isso é Bahia Fernandes Não mentir Não mentir Você acreditou no que você criou sobre mim Agora eu tô aqui Como um cão sem dono Sofri abandono Você foi incapaz de me estender a mão Não quis tentar salvar a nossa relação Agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear Pra você aprender que isso aqui não é palhaçada Cê tá pensando que eu sou sua rapariga Eu sou porra Depois que me abandona Me deixa de lado Quer beijar a minha boca Ah, cê tá pensando que eu sou sua rapariga Eu sou porra Depois que me abandona Me deixar de lado Me deixar de lado É beijar a minha boca Procura outra Ah, Mário Fernandes Eu menti, você acreditou no que você criou sobre mim Agora tô aqui, como um cão sem dono, sofri abandono Você foi incapaz de me estender a mão Não quis tentar salvar a nossa relação E agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear Pra você aprender que isso aqui não é palhaçada Cê tá pensando que eu sou sua rapariga e eu sou porra Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca Cê tá pensando que eu sou sua rapariga e eu sou porra Depois que me abandona, me deixa de lado, quer beijar a minha boca Procura outra Mari Fernandes é pra lascar o coração Hoje eu preciso de uns beijos com cerveja Já toplay pra curtição Salto, salina, bagaceira Tô de boca solteira, é pra noite inteira Olhou, pisco, me beija Olhou, pisco, eu tô trocando o amor por festa doideira Quem tiver me seguindo hoje Assiste Eu bebendo sem limite Eu beijando sem limite Eu beijando sem limite Eu bebendo sem limite Hoje eu beijando sem limite Hoje é sem limite Hoje é sem fim, bebê Tem hora pra acabar não, viu? Tô de boca solteira, é pra noite inteira Olhou, pisco, me beija Olhou, pisco, eu tô trocando o amor por festa doideira Quem tiver me seguindo hoje assiste Eu bebendo sem limite, eu beijando sem limite Eu nos rolezinhos sem limite Eu vou pros rolezinhos sem limite Eu beijando sem limite, eu bebendo sem limite Eu nos rolezinhos sem limite Eu bebendo sem limite, eu beijando sem limite eu nos rolezinhos sem limites Vai Maris Fernandes, vai Maris sem fim Tô bebendo sem limite, tô beijando sem limite tô no rolezinho sem limite Tô bebendo sem limite, tô beijando sem limite tô no rolezinho sem limite A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de farra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de farra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração A gente ainda tem pouco tempo Para, não fala Que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já tô dizendo se prepara pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor O NTC desistou Isso é Mari Fernandes Para, não fala Que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já tô dizendo se prepara pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Se eu fosse você eu não comemorava Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Isso é Mário's Fernandes Elite CD Eu sei por que não deu nós dois Tentei, chorei, só sei que nunca foi Bebê, não fique mal Eu quero você, mas também quero todo mundo A minha fama é de mal De dia eu sou dama e de noite vagabundo Eu pergunto a Deus o que cê fez pra merecer O meu coração não quer você Desculpa por eu não te amar assim Do jeito que tu ama a mim Desculpa por eu não te amar assim Do jeito que tu ama a mim Eu sei que tu vai encontrar um dia Alguém que te faça feliz Bebê, desculpa por eu não te amar assim Do jeito que tu ama a mim É pra lascar o coração Bebê, não fique mal Eu quero você, mas também quero todo mundo A minha fama é de mal De dia eu sou dama e de noite vagabundo Eu pergunto a Deus o que cê fez pra merecer O meu coração não quer você Desculpa por eu não te amar assim Desculpa por eu não te amar assim Do jeito que tu ama a mim Desculpa por eu não te amar assim Do jeito que tu ama a mim Eu sei que tu vai encontrar um dia Alguém que te faça feliz Alguém que te faça feliz Desculpa por eu não te amar assim Do jeito que tu ama a mim Alô, pro pira Quem desceu do ar Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a sua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele liga a porta Ai que saudade do que a sua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se forte O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love Bebê Bebê, eu te love Bebê Bebê, eu te love Bebê Bebê, eu te love Amar e te love Isso é Mário Fernandes Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a sua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele liga a porta Ai que saudade do que a sua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se fode O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love Bebê Bebê, eu te love Bebê Bebê, eu te love Bebê Bebê, eu te love Amar e te love Bebê, eu te love Bebê Bebê, eu te love Bebê Bebê, eu te love Bebê Bebê, eu te love Vaguinha, eu te love Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Facinho, facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas é que na verdade lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo Pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só o esquema Que cê dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô cem por cento Mas é que na verdade lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena, a gente se beijar agora Ou eu vou ser só o esquema, que cê dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena, a gente se beijar agora Ou eu vou ser só o esquema, que cê dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena É pra lascar o coração A gente nem ficou, mesmo assim eu não tiro você na cabeça O pouco que durou, nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois um romance é coisa delicada demais Não dá pra esquecer o que vivemos antes um do outro Tem melhor a gente deixar rolar, se entregar Ver o fogo que apagou, queima de novo E aí quando vem me ver, tô aqui esperando você E nem dormi, a noite já passou Eu não consigo mais me dominar Você me feitiçou E a gente nem ficou Uou, 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 uou Coisa delicada demais Não dá pra esquecer o que vivemos antes um do outro Bem melhor a gente deixar lá Se entregar, ver o fogo que apagou Queima de novo E aí, quando vem me ver Tô aqui esperando você E nem dormi, a noite já passou Eu não consigo mais me dominar Você me enfeitiçou E aí, quando vem me ver Tô aqui esperando você E nem dormi, a noite já passou Eu não consigo mais me dominar Você me enfeitiçou E a gente nem ficou Uou, 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 uou Olha o que me causou Uou, 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 uou É o Lucas Braga Doutor Amar Doutor Baby Holanda Edson Duarte Essa aí é boa, né não, filho? Isso é Mário Fernandes Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Como eu te amo Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo Ai, como eu te amo Ai, como eu te amo Eu te amo, meu amor Será que você não entende? Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Ela quer uma sendada Então toma safada de dia e de noite No carro da sala Como finão gama Nessa safada Ela vem pra uma casa Pra dar uma sentada Ela vem Jogando esse peitão em mim E eu volto a ser neném Vai Ela quer uma sentada Então toma safada De dia e de noite O carro da sala Como que não gama Nessa safada Ela vem pra uma casa Pra dar uma sentada Ela vem Jogando esse peitão em mim E eu volto a ser neném Vai Toma junto Toma junto No meu macete Com o tomadão Toma junto Toma junto Toma junto Gostões, ô porra Toma junto Toma junto No meu macete Com o tomadão Toma junto 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti